Boneca Boneca, olha bem pra esse espelho, vê que pra tantas o tempo já passou E essas que hoje vivem abandonadas, já foram amadas, mas venderam seu amor Boneca, tu não és feitada e louça, aproveita enquanto és moça, vê se arranja um grande amor Boneca, olha o tempo está correndo, tu estás envelhecendo, praticando desamor Boneca, veja o tempo enquanto é cedo, a velhice só dá medo, quando a gente não tem um grande amor Boneca, veja o tempo enquanto é cedo, a velhice só dá medo, quando a gente não tem um grande amor Boneca, tu não és feita de pano, tão frágil que parece um bibelô E vive desvilando em motéis, trocando por dinheiro seu amor Boneca, olha bem pra esse espelho, vê que pra tantas o tempo já passou E essas que hoje vivem abandonadas, já foram amadas, mas venderam seu amor Boneca, olha o tempo está correndo, tu estás envelhecendo, praticando desamor Boneca, veja o tempo enquanto é cedo, a velhice só dá medo Quando a gente não tem um grande amor Boneca, veja o tempo enquanto é cedo, a velhice só dá medo, quando a gente não tem um grande amor Boneca, veja o tempo enquanto é cedo, a velhice só dá medo, quando a gente não tem um grande amor Coneca, veja o tempo enquanto é cedo A velhice só dá medo Quando a gente não tem um grande amor